Ninguém está livre do filho de Sam. Mais de 30 anos após a orgia de assassinatos em Nova York, virei uma máquina de matar. David Berkowitz, o infame filho de Sam, que atirou em 13 pessoas matando 6, mudou a explicação do motivo dos crimes. Para David, o demônio o tinha possuído. Gosto de pensar que Deus concedeu-me a chance de valorizar minha vida. Pode-se confiar na palavra de um maníaco assassino? Para nova-iorquinos e muitos americanos, David é a face do mal. É comum o criminoso não compreender porque fez o que fez. Ele não espera o perdão das pessoas, talvez de algumas. Sabe que o Estado jamais o perdoará, mas acha que Deus o perdoou e ele mesmo já se perdoou. O Enigma de David Berkowitz, a seguir em Biografia. Por trás dos muros da penitenciária Sullivan em Nova York, David Berkowitz é hoje um homem ocupado. Lá em 2006, Steve Fishman o entrevistou para a revista New York. A conversão de David ao cristianismo repercutiu pouco no meio cristão. Tem repercussão maior, embora modesta, na imprensa, se comparado a qualquer outro prisioneiro. Tal repercussão inclui entrevistas para a rádio e televisão, um livro e o website que inserem diários pessoais de David na internet. Para as vítimas do medo e da crueldade de David, filho de Sam, é coisa difícil de admitir. Foi sentenciado a 365 anos de prisão e quer ensinar aos jovens como viver? Nova York, 1976 e 77. O mesmo homem que perseguia casais matou cinco mulheres, um homem e feriu gravemente mais sete pessoas. Houve terror na cidade, pior do que em 11 de setembro. Ele zombava da polícia e da mídia em cartas arrogantes. Depois de começar, ele perdia o controle. Todos pensavam em qualquer lugar, o sujeito pode nos pegar. Ele continuaria até nós o pegarmos, porque não dava sinais de parar. Um inferno. Meses de investigação e 300 policiais trabalhando 24 horas. Uma multa de trânsito os levou à casa de David. Sem resistência, sem tiros, nada. Nós o pegamos. Pegamos o filho de Sam. Ninguém em Nova York, em agosto de 1977, ignorava quem era David Perfitts quando ele foi preso. Acho que fui a primeira repórter a falar com ele. Olhando bem, o rosto dele era muito comum. Parecia mesmo inofensivo. Bom, era calmo, discreto, sempre com um sorriso no rosto. Desde a prisão em agosto de 1977, David Perfitts deu e depois retirou várias explicações do motivo de ele matar. Há constantemente uma série de pessoas propondo diferentes teorias sobre o filho de Sam. E David, invariavelmente, concordava com todas elas. Trinta anos após os crimes, David agora apresenta outra conclusão. É preciso ouvir o que ele diz com boa dose de ceticismo, porque réus de crime em geral e maníacos assassinos em particular, mentem o tempo todo. Acredito na sinceridade de David, mas duvido que alguém que tenha feito o que ele fez consiga entender os próprios atos. As surpreendentes revelações de uma das mentes criminosas mais controversas do mundo. Maníacos assassinos desse tipo se formam 10, 15, 20 anos antes na mente, nas fantasias, nos devaneios do indivíduo. Junho de 1953, Perry e Nathan Perfitts, do Bronx, adotaram um menino de três dias, chamando-o David Richard Perfitts. Uma das primeiras lembranças de David é de seus pais explicando a adoção. A mãe natural morrera no parto. Quando ele e os pais passavam pelo tribunal da justiça do Bronx, onde ficava a corte de adoção, eles apontavam o edifício dizendo que for ali que o juízo concederá a eles, porque o amavam mais que tudo no mundo. Mas Nathan era um pai ausente e trabalhava longas horas em sua loja. Perfitts ficava em casa cuidando de David. O casal adorava o filho, mas David afirma que muito cedo desconfiou de alguma coisa, algo que não sabia descrever. Meus pais esperavam tanto de mim, fizeram tudo por mim, alimentaram-me, vestiram-me e me deram amor. Porém, algo em mim não correspondia àquele amor, eu o rejeitava, era muito autodestrutivo. David era maior e mais violento do que os garotos da mesma idade. Como vingança, acassoavam dele por ser adotado. De certo modo, saber que fora adotado, fez-o sentir-se inferior desde o começo. Além da vergonha de ser adotado, David sentia-se culpado pela morte da mãe biológica. Anos depois, o psiquiatra diria que tais sentimentos tinham influenciado nos assassinatos de mulheres. As moças, disse o médico, eram parecidas com a mãe que o deixara. David odiava a escola. E depois da aula, corria para casa, para a mãe amorosa o mais rápido possível. Porém, apesar de adorá-la, começou a gritar com ela de modo revelador. Eis o relato dele. Eu era cruel, maldoso com ela, referindo-se à mãe adotiva. Até jogava coisas nela e gritava-lhe insultos. Secretamente, envenenou um pássaro da mãe, a fim de eliminar o que considerava seu rival no amor materno. Ela nunca desconfiou. Tem-se interpretado que ele matou o bichinho para chegar perto da mãe. De minha parte, digo que ele matou o animal porque estava perto e era de fácil acesso. O que ele queria era matar. Pearl percebeu que havia algo de errado com o filho. Quando ele completou 10 anos, ela o levou a um psicólogo infantil. David teve infância perturbada, menos do que algumas crianças, mas teve muitos problemas de ajustamento. Tinha problemas com amigos, problemas na escola e problemas em casa. Nessa altura, já era uma criança introspectiva que se isolava de todos. Os problemas do delinquente nesse estágio estão em sua mente. Constituem seu pensamento e raramente se manifestam. Ele contou que descia pela escada de incêndio para vagar na noite de Nova York como um gato vadio, em suas palavras. Os passeios noturnos de David eram feitos em segredo. Em 1966, aos 13 anos, David festejou seu Bar Mitzvah. O que deveria ser uma lembrança feliz teve pouco significado para ele. Não me orgulho de ser judeu, escreveria mais tarde. Judeus devem ser honestos, respeitar a lei e os pais. Não sou assim, sou uma desgraça. Sentia-se profundamente deslocado. Este é um importante fator para entender a psicologia de uma pessoa. Não é motivo para alguém cometer crimes sexuais e em série. É, porém, componente importante para entendê-la. Uma noite, logo após o Bar Mitzvah, num surto de raiva adolescente, David disse algo cruel para a mãe do que se arrependeria mais tarde. Pierre estava saindo para jantar quando ele gritou, odeio você, quero que você morra. E foi a última vez que a viu viva. Ninguém sabia que ela estava no último estágio de um câncer de mama. Nessa noite, ela foi ao hospital. Pierre fizera mastectomia três anos antes de David nascer. O câncer voltou e levou-a embora. David ficou arrasado. Eu era muito mais apegado à minha mãe do que ao meu pai. O papai trabalhava o tempo todo, seis dias por semana. Não era culpa dele. Quando ela morreu, fiquei sem nada. Após a morte de Pierre, David e o pai mudaram-se para um bairro novo do Bronx, em um condomínio cooperativo. Era um novo começo para eles. Mas ali, mais solitário do que nunca, David tornou-se destrutivo, caindo direto no vandalismo. Provocava incêndios frequentes e nunca foi apanhado em flagrante. Se tivesse sido preso, teria atraído a atenção do sistema penal, ou pelo menos de alguém, que perceberia haver nele um importante componente antissocial. Um componente muito, muito perigoso. Escondido naquele garoto calado, tímido e desajeitado. David escondia tudo do pai e a separação entre eles aumentava. Meu pai chorava muito e pedia para eu falar com ele, dizendo, não conheço você, você é meu filho, mas parece um estranho. Era meu jeito. Não sei porquê. Havia uma barreira. Eu não queria dividir meu pensamento, nem o que me ia na alma. Era um livro fechado e ponto final. Mal aluno David mal conseguiu se formar na escola Cristóvão Colombo. 1971. O pai de David, Nathan, casou-se novamente e o rapaz, agora com 18 anos, alistou-se no exército. David alistou-se, imaginando que iria para o Vietnã e talvez se tornasse herói praticando algum ato corajoso. Em vez disso, foi deslocado para a Coreia. Lá foi treinado como atirador de elite com rifle M-16. Acredito que o treinamento militar tem importância nesse caso. David tentou arranjar namorada entre as prostitutas coreanas perto da base, mas não teve sucesso. Sexo era o grande problema, afetando tudo na vida dele. Era a raiz de seu grande deslocamento. Não era um deslocamento qualquer, e sim algo que atingia a área sexual. David passou a enviar cartas estranhas ao pai, desculpando-se por ter se tornado daquele jeito. Bruto, odiento, feio, destrutivo. Chegou a pedir ao pai que fingisse nunca ter tido um filho, e esquecesse sua existência. 1973. O exército transferiu David Berkwit, de 20 anos, para Fort Knox, em Kentucky. Lá, buscando companhia, ele se aproximou de Deus. Surpresa! O rapaz judeu do Bronx, mais alguns amigos do exército, tornaram-se batistas. David ficou realmente fascinado, vendo as famílias reunirem-se. Aos domingos, para rezar juntas. E ele desejou fazer parte desse grupo ardente e fervorosamente. 24 de junho de 1974, David foi desligado com honras do exército. Voltou para casa em Nova York e jamais tornou a frequentar a igreja batista. Logo depois, o pai foi assaltado na loja. Neto decidiu aposentar-se e sair de Nova York com a mulher. Com a mudança do pai para a Flórida, David ficou muito sozinho e, nesse ponto, começou, sem dúvida, a perder o controle. Aos 21 anos, David instalou-se em um apartamento perto do condomínio e conseguiu o emprego como segurança de um depósito nas docas de Manhattan. Vivia sozinho e trabalhava sozinho numa das cidades mais populosas e agitadas do mundo. Seu pensamento voltou-se para a mãe natural, que jamais conhecera e cuja morte tanto assombrara sua infância. Ele desvendou o mistério sobre a origem dela exatamente quando seu comportamento criminoso se intensificou. As pessoas tentam, num caso como o de David, encontrar um divisor de águas ou algo traumático afetando a vida do indivíduo e o modo como esse fato o tornou um maníaco assassino. Nada pode estar mais longe da verdade. 1975. A cidade de Nova York equilibrava-se à beira da falência. O lixo aumentava e o Bronx queimava com tantos incêndios que os bombeiros não davam conta. Para David, de 21 anos, era o começo de uma vida secreta, ativa e agitada. Ele provocou 1.488 incêndios cuidadosamente registrados em seu diário. Por que as pessoas provocam incêndios? Porque conseguem enorme sentimento de poder, dominação e controle com o ato de incendiar. Durante o dia, ele procurava descobrir de quem exatamente era filho. Ele foi até uma organização para adotados, onde relatou como a mãe morrera no parto e sobre o pai perdido no mundo. Mas as pessoas riam dele. Do que vocês estão rindo? É uma tragédia, minha mãe morreu. Cara, isso é o que eles sempre dizem. Por fim, David descobriu a verdade com o pai adotivo. A mãe natural estava viva. Ele ficou chocado. Aquela culpa de ter provocado a morte da mãe era totalmente infundada. Nos papéis da adoção estava escrito o nome de nascença, Richard David Falco, e os nomes dos pais naturais, Betty e Tony Falco. Por meses, ele tentou localizá-los sem sucesso. Frustrado e solitário, David, que já tentara encontrar conforto na religião, juntou-se a um culto satânico. O mesmo culto pelo qual, afirma hoje, ele matava. Mas não se deve confiar em alguém como David. Deve-se ouvi-lo, mas é preciso ter uma visão geral, porque gente como ele mente constantemente. David afirmou ter ligação fácil com as forças do mal, que o grupo adorava. E fez um pacto de sangue com o diabo. Eu entoava o nome de Lúcifer várias vezes, invocando sua presença. Sol da manhã, meu príncipe, meu soberano, meu senhor, venha para mim agora e tome posse deste seu vassalo. E era como se minha personalidade se esvaziasse, dando lugar para outra coisa, não sei bem o que. Alguma coisa entrar em mim. David alega que o grupo lhe dava a sensação de estar em família. Por isso, aceitava as ideias deles. Mesmo acreditando que ele se envolveu com adoradores do diabo, devemos considerar que David foi ao extremo. Ao mesmo tempo, ele continuava a busca dos pais biológicos. E um ano depois, sucesso. O que ele imaginava ser um momento glorioso, encontrar a mãe de verdade e cair-lhe nos braços amorosos, acabou sendo a ocasião, e talvez definitiva, de seu maior desapontamento. David imaginara a mãe muito bonita, mas a pessoa que encontrou era comum, alguém que descreveu como mulherzinha nervosa e amedrontada. Perry Falco desculpou-se por tê-lo abandonado, chamando-o de meu pequeno Richard. Lembro que ele a imitava dizendo, Honrich, desculpe, desculpe, com voz esganiçada e as mãos sobre as orelhas, como que querendo calar o som que lhe vinha à memória. Escondendo o desapontamento, David dizia a Betty que a amava e perdoava, porque ela devia ter boas razões para desistir dele. Então, Betty revelou que Tony Falco não era o pai de David. Betty também tinha seus segredos. Segundo ela, uma filha de imigrantes pobres e judeus, casara-se com Tony Falco ainda adolescente e dera-lhe uma filha, Rosalyn. Logo depois, Tony trocou-a por outra mulher. Oito anos depois, Betty começou um caso com Joseph Klyman, um empresário judeu casado e com filhos. Em 1953, David nasceu. Mas Klyman não quis sustentar um filho bastardo. Sem escolha, Betty procurou o serviço de adoção. Ele descobriu, no momento de seu suposto renascimento, que foram um intruso na vida de duas pessoas que desejavam somente fazer sexo. Mas David continuou querendo conhecer sua família. Foi muitas vezes à casa de Betty em Coney Island e também ao apartamento da meia-irmã em Queens. A irmã fez o que pôde para compensá-lo da falta de afeto. Mesmo querendo acreditar, ele achava que tudo em sua vida era falso. David considerava-se um marginal, um João Ninguém adotado. Entretanto, David não contava o que sentia para ninguém. Aos poucos, diminuiu as visitas até parar completamente. Mais tarde, escreveu. A vontade de matar minha família natural crescia demais. Lutei muito para que essa vontade não se transformasse em ação. Por isso, me afastei deles. Anos depois, David concordaria com o psiquiatra. Esse foi o motivo de trás do surto de assassinatos. Porque ele encontrou a meia-irmã, a filha de Pearl, ou seja, a moça que não fora dada em adoção, e se tornou motivo de raiva e perturbação para ele. Logo depois disso, David saiu à procura de jovens vítimas femininas. Não acredito na importância desse fato. Pode tê-lo aborrecido até certo ponto. Pode ter despertado conflitos dentro dele, mas não foi causa de nada. Ele deu pouca ou nenhuma importância ao fato. Na véspera do Natal de 1975, David Berkowitz retornou à antiga vizinhança, o condomínio, com uma faca. Na escuridão, atacou uma estranha, uma garota de 14 anos. Tentou esfaqueá-la através do casaco, mas ela gritou e lutou com ele, assustando-o. Acidentalmente, ele se cortou e fugiu para a noite. Ele ficou ensanguentado e a mocinha não morreu, pois não saiu nada no jornal. Então, David concluiu que aquele modo de matar não era eficiente. Então, imaginou um modo diferente de ação. Daí, ele mudou para a arma de fogo, com a qual tinha familiaridade, porque treinara com armas no exército. Embora David falhasse nessa tentativa, ele se sentiu melhor logo depois. O maníaco assassino começava a emergir. Primavera de 1976, Nova York é o ritmo da discoteca. Enquanto os casais dançavam, as noites de David eram de solidão e trabalho. Durante o dia, ele dormia, mas fechava seu proprietário do novo apartamento em Westchester dos latidos do cão que o incomodavam. Três meses depois, ele se mudou. David saía do trabalho e ia para seu novo apartamento em Yonkers-on-Pine, perto do rio Hudson. Mas também, nesse lugar, ele se queixava dos latidos de outro cachorro. De 76 a 77, David pulou de emprego em emprego. De motorista de táxi a empreiteiro de construções até que pegou o melhor emprego. O de plantonista noturno no Correio do Bronx. De vez em quando, ele dirigia até a praia, onde passeava ou dormia no carro. Nessa praia, em longos passeios, ele organizava as ideias. Certo dia, tomou uma decisão. Como explicaria mais tarde numa carta, eu estava determinado. Tinha de trucidar uma mulher para me vingar de todos os sofrimentos que elas me causaram. O maníaco assassino geralmente visa estranhos. Não mata por ter alguma questão com a pessoa escolhida. Mata porque o assassinato o excita. Por isso, procura alguém para matar. Junho de 1976. David, com 23 anos, visitou o pai, Nathan, na Flórida. Nat viu o filho olhando para o espelho e batendo na própria cabeça. Sugeriu-lhe que procurasse um psiquiatra. Mas David recusou-se com o argumento de estar além de qualquer ajuda. O rapaz saiu da Flórida e foi até Houston, no Texas, visitar um ex-camarada do exército. Inocentemente, esse amigo o ajudou a comprar um revólver Bulldog calibre .44 para proteger David no caminho de volta a Nova York. Ele também comprou as balas no Texas. Não queria comprar em Nova York por medo de ser rastreado. Para David, essa arma seria a solução final. Em sua mente tortuosa, agora tudo seria resolvido com um revólver calibre .44. Julho de 1976. A ansiedade devolveu David às ruas escuras de Nova York, agora à procura de uma jovem para matar. Perdi a capacidade de amar, de ter compaixão. Tornei-me um animal. Não esqueça, ele não acordou um dia e decidiu matar. Não. Ele dirigia a esmo quase sempre à noite para habituar-se ao traçado das ruas, para conhecer os estacionamentos e saber como fugir. Jody Valent, de 19 anos, deixou a amiga Dona Lauria, de 18, na casa dos pais, no Bronx. Passando ali, David viu as garotas conversando dentro do Oldsmobile de Jody. Estacionou dois quarteirões adiante e voltou a pé. Aproximou-se em círculos das meninas. Jody percebeu. Quando Dona se virou, David sacou da arma escondida em um saco de papel. Em minutos, Dona Lauria estava morta. Mas Jody Valent sobreviveu com uma bala na coxa e conseguiu dar à polícia uma boa descrição do matador. Descreveu o penteado, não acertou o rosto, mas deu a forma da cabeça, o cabelo. Ao fugir no Ford Galaxy 70, David cantava todo feliz. Senti-me em paz, relatou. Não tive orgasmo físico, mas com certeza tive um mental. Depois de atirar, era como se eu flutuasse no ar. O que também é típico de assassinos sexuais. Só depois de ler o jornal da tarde seguinte, ele soube que fizera a primeira vítima. Depois disso, David passou a sair toda semana para rondar bairros perto de grandes rodovias. No parque público de Queens, ele feriu um rapaz de 20 anos, Cal Denaro, que se achava em um carro com a namorada. Cena de crime número 3, Floral Park, em Queens. Dona de Massi, de 16 anos, e Joen Lomino, 18, foram baleadas diante da casa de uma delas. Ambas sobreviveram, mas Joen ficou paraplégica. Foi nesse período que ele desenvolveu o seu modus operandi. Sentia satisfação em matar e dedicava a atenção apenas em ficar bem e evitar a própria apreensão. Nessa altura, a polícia ainda não havia ligado os três crimes. Nenhuma bala fora recuperada. Ninguém suspeitava de David. Mais tarde, ele confessaria, eu tinha a consciência de finalmente ultrapassar o ponto em que um homem brinca de Deus. Estava ansioso, excitado e tento. A despeito dos crimes, ele ainda sonhava em ser herói. Fantasiava entrar num prédio em chamas para salvar mulheres e crianças. Quase toda noite, ao vaguear procurando uma vítima, ele deixava objetos de emergência no banco de trás, porque também procurava alguém para salvar. Era o desejo de compensar o terrível sentimento de inutilidade que ele tinha dentro de si. Numa fria manhã de janeiro, David, com um revólver no bolso, ajudou alegremente duas adolescentes a desencalhar o carro na neve. Sábado, 30 de janeiro de 77, meia-noite e 40, Praça da Estação. Mas na mesma noite em Forest Hills, Queens, David estava de humor diferente ao cruzar com Christine Freund e o namorado John Deal. Quando os dois entraram no carro de John, David atirou em Christine através do ouvido. Horas depois, ela morreu. Mas esse crime deu à polícia a primeira pista. Eu conversava com um dos sargentos quando ele observou. Houve um tiroteio em Queens onde acharam uma bala de revólver grande e, com incidência, havia um buraco redondo no parabrisa de John Deal. Parecia feito por uma bala grande e alguém observou em seguida. Eu soube que houve um homicídio no ano passado em Bronx com uma arma de grosso calibre. Um perito em balística fez o palpite virar algo mais. Ele logo disse isso é coisa de psicótico. A partir do fragmento de bala, o especialista suspeitou que um revólver fizera os quatro tiroteios. Um Bulldog calibre .44 raro. Mas ele não podia provar. Sábado 8 de março de 77, rua Tarmart, 7 e meia. Cena do crime número 5. De novo em Forest Hills, Queens, na esquina pegada ao local onde David matara Christian Freund. Virginia Vosk-Richan de 21 anos universitária saiu do metrô e foi para casa. O cara andou até ela e a moça vendo um revólver de frente levantou o livro diante do rosto. Ele atirou no livro e meteu-lhe uma bala na cabeça. Virginia morreu quase instantaneamente. Mas dessa horrível tragédia os detetives extraíram provas preciosas. A bala da cabeça de Virginia combinava com a bala que matara Dora Loria em julho de 76. Uma vez estabelecido que se tratava de um único atirador, a decisão estava tomada. O público devia ser avisado. A polícia avisou que um homem que chamavam de Matador Calibre 44 estava à solta em Nova York e provavelmente atacaria novamente. Havia alguém à solta. Ele matava casais jovens. Cuidado com seus filhos. Não deixe que saiam sozinhos. O pânico se instalou. As moças cortavam os cabelos e os tingiam de loiro, achando que o homem atacava morenas de cabelo comprido. Penso no Matador Calibre 44 todos os dias. Sou cabeleireira no outro quarteirão. As garotas estão usando coque por causa do Calibre 44. Estão sim. Nunca mais fiquei sentada em carros estacionados. Mas não esqueça, ele também matava homens. Muitos foram mortos. Então, embora parecesse que ele preferia as morenas, na verdade, qualquer pessoa estava na mira dele. Tentar achar um indivíduo entre 8 milhões de pessoas em Nova York, esse era o nosso desafio. O capitão Joseph foi encarregado da força-tarefa da homicídios que coordena a busca do maníaco assassino. Era a maior caçada humana da história de Nova York. Abril de 1977, um mês após o assassinato de Virginia Voskirichan, David enviou uma carta para o vizinho em Yonkers, Sam Carr, ameaçando-o de processo se não silenciasse o cachorro. Sam Carr não respondeu a carta. No fim de semana seguinte, David saiu de novo para caçar à noite. Depois de dirigir por horas, ele achou o que procurava. Na investigação de homicídios, as pessoas revelam hábitos, por isso sempre vigiamos a área em que já houve ataque. Domingo 17 de abril de 77, 3 da manhã, estacionamento de Hutchinson. David viu uma viatura passar e desaparecer. Voltou-se para o carro ali perto com um distraído casal no interior. Valentina Suriani e Alexander Shaw estavam perto de casa. David andou devagar até o carro e atirou. Os dois jovens morreram na hora. David jogou uma carta dentro do carro e afastou-se. Era uma carta para mim. Foi o primeiro erro dele. Caro Capitão Joseph, fiquei muito magoado porque você declarou que odeiam mulheres. Eu não odeio, mas sou um monstro. Sou o filho de Sam e sou o meio levado. Adoro caçar, ele escreveu. Rondar as ruas à procura de boa presa, de carne saborosa. Não quero mais matar, não senhor, nunca mais, mas preciso honrar o pai. Quero amar o mundo. Adoro as pessoas. Não pertenço a este planeta. E terminava com um aviso. Não esqueça estas palavras, eu voltarei, eu voltarei. escrever para a polícia ou para os meios de comunicação faz um indivíduo fraco e deslocado sentir-se poderoso. A pessoa anônima e obscura ganha fama. A imprensa soube da carta. O matador calibre 44 agora era conhecido como filho de Sam. Dias mais tarde, David escreveu outra carta para o vizinho Sam Carr. Não haverá paz em minha vida enquanto eu não acabar com a sua, disse. Uma semana depois, David atirou e feriu o cachorro de Sam Carr. Nesse meio tempo, um jornal de Nova York tentou convencer o filho de Sam a entregar-se. David reagiu com uma carta bem no estilo filho de Sam. Diretamente para Jimmy Breslin do Daily News. Olá, diretamente do esgoto de Nova York cheio de fezes de cães, vômitos, vinho azedo, urina e sangue. Ainda estou aqui como um espírito rondando a noite. sedento, faminto, raramente descansando. Ansioso por agradar-se. Amo meu trabalho e o vazio foi preenchido. Mas não fora. Era palpável o medo das pessoas nas ruas à noite. Domingo, 26 de junho, 3 da manhã, rua 211 com a 45. Bayside, em Queens, na esquina de uma popular baladeria, David vigiava e esperava. A polícia também, mas ela foi embora antes. No carro de um amigo ali perto, só o lupo beijava Judy Plácido que ele conhecera naquela noite. David aproximou-se, mirou Judd e puxou o gatilho. Atingiu os dois, mas apenas os feriu, não chegando a matá-los. Novamente, David fugiu. Nova York está à beira de um colapso nervoso maciço. Um ano após começar o surto de matança, David conseguira paralisar a cidade. Depois de começar, ele perdia o controle. Só tinha algum comando na medida em que fazia de tudo para evitar ser preso. Mas o ato era tão estimulante que a vontade era fazer tudo de novo. julho de 1977. As vítimas do sétimo ataque do filho de Sam em Bayside, no Queen, sobreviveram, mas não conseguiram identificar o bandido. Lembravam-se apenas do relâmpago da arma. Desesperada, a polícia pediu ao povo que telefonasse e desse qualquer pista. Abrimos 32 linhas para atender a todos os telefonemas. 29 de julho de 1977. Em Nova Iorque, a polícia e os habitantes prepararam-se para o aniversário do primeiro assassinato do filho de Sam. Nessa noite, a polícia esperava agarrar o filho de Sam no ato. A noite se passou sem incidentes. No dia seguinte, Stacy Moskowitz e Robert Violante, ambos de 20 anos, saíram para se encontrar no Brooklyn. Antes de sair de casa, Stacy brincara com a irmã. A probabilidade de cruzar com o filho de Sam é de uma em um milhão de sera. Ele jamais atacara no Brooklyn. Domingo 31 de julho de 77, duas e meia da manhã, estacionamento Bath Park. Noite adiantada, Stacy e Robert entraram num estacionamento. Sem que eles soubessem, David Berkowitz estava lá, vigiando-o. Quando viu o jovem casal fazendo o que jovens fazem em estacionamento, ele sentiu ódio. aquela visão o deixou muito zangado. David atirou pela janela lateral, atingindo os dois na cabeça. Correu de volta para seu carro, fora do estacionamento. Robert Violante perdeu um olho e ficou cego do outro. Stacy Moskowitz viveu apenas 39 horas. A atmosfera da cidade no dia seguinte mudou de aterrorizada para a indignada e revoltada. Nós vamos pegar você, seu sem vergonha. Pode esperar, vamos pegá-lo. Agora, aquele ninguém insignificante, aquele que se sentia um grão de areia entre bilhões de outros grãos de areia, sentia-se importante. Ele finalmente conseguira. Mas sem que David soubesse, a rede para prender o filho de Sam apertava suas malhas. A polícia recebeu um chamado anônimo dando conta de um trabalhador suspeito, David Berkowitz. Na noite da morte de Stacy Moskowitz, David fora multado por deixar o carro perto de um hidrante e da cena do crime. Ao rastrear o número da chapa multada, a polícia achou o mesmo nome, David Berkowitz. Por último e muito importante, as cartas de David o denunciaram. Sam Carr foi à polícia queixar-se do vizinho que lhe mandava cartas ameaçadoras e atiraria em seu cachorro. Nome do vizinho? David Berkowitz. Os detetives foram vigiar o apartamento de David por seis horas esperando que ele saísse. O Ford Galaxy achava-se em frente ao prédio. Dentro, viram um rifle semi-automático no banco de trás. David, por fim, apareceu de saco de papel na mão e entrou no carro. No banco da frente, num saco de papel, estava a arma calibre 44 usada nos crimes. Sem resistência, sem tiros, nada. Nós o pegamos. Pegamos o filho de Sam. David foi levado à delegacia para interrogatório. A imprensa exigiu a apresentação daquele que aterrorizou a cidade por um ano. Acho que fui a primeira repórter a falar com ele. Olhando bem, o rosto dele era muito comum. Parecia mesmo inofensivo. Calmo, discreto, sempre com um largo sorriso no rosto. Parecia muito interessado nos acontecimentos a seu redor. David confessou os crimes do filho de Sam, revelando detalhes que só o culpado saberia. David também falou sobre o grande crime que planejara para aquela mesma noite. Quando David foi preso, portava uma metralhadora. Ele imaginava entrar numa discoteca e abrir fogo atirando em todos. Se não tivesse sido preso, tem o palpite que ele teria executado seu plano. Depois de preso, parecia que David não conseguia parar de sorrir. Ele era célebre. Não havia uma só pessoa em Nova York, em agosto de 77, que não soubesse quem era David Berkowitz, depois da prisão. Pela primeira vez na vida, ele era famoso e infame. Na entrevista, o pai de David, agora com 68 anos, estava em choque. O senhor imaginava que poderia ser ele? Não, não imaginava. E quando soube que era ele, diga, o que o senhor pensou? O que o senhor sentiu? Eu chorei. Naquela noite, David explicou por que escolheram o nome de filho de Sam. O diabo, disse a polícia, comunicava-se com ele por meio do cão de Sam Carr. Ele considerava o animal filho de Sam Carr e foi o cão que ordenou as mortes, segundo David. Durante oito meses, ele ficou na enfermaria do Hospital Kings, onde uma avaliação psicológica diria se ele era mentalmente capaz de enfrentar um julgamento. Nesta entrevista, David se explicou para um psiquiatra. Não tinha nada contra aquela gente. Quem eram eles para mim? Pessoas comuns, eu não os odiava, não tinha raiva deles. Então, por que os matou? Sam fez isso, ele me usou. Ele me fez agir assim, eu fiz por ele, por sangue. David não tinha empatia, compaixão, ligação ou o que seja com as vítimas. A barbaridade de seus crimes tornaram-no o homem mais odiado de Nova York. Quando vi o que aconteceu com o olho esquerdo do meu filho, desejei que os olhos dele fossem arrancados das órbitas. Por meu Robert. Espero que ele viva muito tempo com essa lembrança e espero que não tenha um momento de paz, nunca. Nunca. Gostaria de pôr as mãos nele só um momento. Ele tirou algo de mim. você não sentiria o mesmo. Sim, ele tem problemas mentais, mas merece morrer. Merece morrer pelo que fez. Dois psiquiatras concluíram que David era mentalmente inapto para ir a julgamento. Mas um terceiro opinou que apesar de agir impulsivamente, David não era insano. E ele foi a julgamento. ignorando o conselho do advogado em maio de 1978, confessou-se culpado de todas as acusações e pediu prisão perpétua de modo a que nunca mais pudesse matar. Semanas depois, durante o julgamento, David teve um acesso de cólera e rompeu a camisa de força. Os policiais foram chamados para contê-lo. Trouxeram-no de volta à corte subjulgado, mas ele olhou ao redor, localizou Nissa Moskowitz e pôs-se a gritar para ela, Stacey é prostituta, Stacey é prostituta. Antes que o levassem embora, David ainda gritou, é isso aí, eu mataria de novo, todos de novo. Nissa Moskowitz levantou-se gritando para ele, seu bastardo, você matou minha filha e você será morto. Foi um momento de estupor. David admitiu ter representado para mostrar que estava possuído. David é mais do que um mestre em mentira. Ele faz uma jogada com efeito e se você não estiver alerta, sai prejudicado. Será melhor considerar alguns fatos do caso em vez de ouvir o que ele diz ou o que ele escolhe dizer sobre a razão de tal conduta. 13 de junho de 1978, um David Berkowitz apagado levantou-se para a tribuna. O juiz declarou que desejaria sentenciá-lo à morte. mas David foi sentenciado a várias prisões perpétuas consecutivas, sendo enviado à prisão Ática de Nova York. Fevereiro de 1979, de Ática, David anunciou ao mundo que inventara a história sobre o cão falador. Explicou que jamais ouvira vozes, pois não era louco. ainda naquele ano David foi esfaqueado por outro interno e recusou-se a delatar quem o atacara. Nos 14 anos seguintes teve um comportamento discreto. Então, em 1993, fez nova e retumbante revelação, devolvendo o filho de Sam às manchetes. Em 1987, David Berkowitz foi transferido para seu novo lar, a prisão Sullivan de segurança máxima ao norte de Nova York. Ali, 15 anos após declarar-se culpado daqueles seis assassinatos, ele fez uma declaração chocante. Ele mudou a versão e disse, não foi o cachorro, mas o culto que me obrigou a fazer aquilo. Em 1993, David agora alegava que fora instruído pelo culto satânico a espalhar o caos em Nova York. Continua dizendo-se assassino, mas apenas de três crimes. Nos restantes, não passava de cúmplice. Honestamente, eu não sabia o que eles fariam. Eu sinto muito o que aconteceu. Aquela gente não merecia, entende? Digo, perder a vida. Eu... David afirmou ter assumido a culpa para sair do culto e proteger a família de possíveis vinganças. Psicólogos forenses que estudaram David acharam falsa a história. Nos anos 90, houve um surto de assassinatos que foram atribuídos a cultos satânicos nos Estados Unidos. Na verdade, uma enxurrada deles. O FBI investigou todas as denúncias nos anos 90 e estabeleceu não ter havido no país nenhum caso comprovado de assassinato satânico. David Berkowitz é paranoico, não é confiável, não consegue formar equipe com ninguém e tampouco é capaz de dividir suas glórias com outra pessoa qualquer. Ele simplesmente fez tudo sozinho. David já está preso há mais tempo do que teve de vida livre. Prisão é um lugar escuro e depressivo, não há nada aqui. Apenas homens vencidos e solitários cujos sonhos morreram. É tudo o que existe aqui. É um inferno. É nesse inferno que nos anos 80 David Berkowitz experimentou o despertar religioso que o levou a dedicar a vida a Cristo. David tornou-se cristão fundamentalista e acredita que a Bíblia é parábola e fonte de orientação moral e de verdade literal. Ele enxerga este mundo como uma luta entre o bem e o mal entre o diabo e Deus. Amém. Em vez de filho de Sam, David, que ainda é judeu apesar de sua conversão, agora diz chamar-se filho da esperança. Esse peso, essas cadeias, as invisíveis algemas, essas correntes mentais às quais eu estava amarrado por anos seguidos romperam-se. David afirma que em Deus descobriu um propósito de vida, propósito que jamais imaginara ter. ele acredita ter recebido informações privilegiadas sobre o modo de agir do diabo. Hoje é um poderoso oponente desses métodos. O fato de ele ter se voltado à religião e dizer-se renascido está longe de ser raro entre os condenados à prisão perpétua. É quase uma regra no corredor da morte. David presta serviço na capela da prisão e trabalha no bloco da saúde mental ajudando os colegas que lá estão. Eles precisam de ajuda, de alguém para conversar, alguém que os ajude a fazer a cama, a se vestir, enfim, alguém que possa ser amigo, capaz de ouvi-los falar de seus problemas. Esse é o meu trabalho. Trabalho com essa turma e fiz meu ministério para cuidar deles. apoiado na fé, David afirma ter chegado a uma conclusão diferente sobre o que realmente motivava seus crimes. Ele diz que esteve sob o domínio do demônio desde criança até o tempo em que cometeu os crimes e foi somente na prisão quando descobriu Jesus Cristo que ele pôde se libertar por fim daquela terrível ligação. O fato de ele dizer que pensava estar possuído pelo demônio quando criança na verdade é uma concretização das tentativas que ele faz para explicar um comportamento cuja motivação ele mesmo não entende. Penso que muita gente não acredita na conversão de David. A questão que se apresenta aqui seja religiosa ou secular é ele merece ser perdoado alguém que tenha feito o que ele fez merece perdão? David buscou uma certa pessoa para pedir perdão aquela que ele atacara durante o julgamento. Stacy Moskowitz foi a última vítima e ele terminou estabelecendo uma ligação por cartas com a mãe dela Nissa que morreu recentemente. Chegou a falar com ela por telefone e parecia que queria lhe pedir perdão pessoalmente. Mas não aconteceu assim. Ele não espera que as pessoas o perdoem talvez alguns sabem que o estado jamais o perdoará mas entende que Deus o perdoou e ele mesmo já se perdoou. No presente David é um homem muito ocupado mesmo atrás das grades. A conversão de David ao cristianismo repercutiu muito pouco no meio cristão. Proporcionou-lhe algumas entrevistas alguma publicidade. Ele gravou um CD seus diários foram publicados em um site na internet. Ele conseguiu alguma repercussão bem modesta na imprensa bem maior talvez do que qualquer outro prisioneiro. Desse modo ele acabou se tornando uma celebridade cristã e muitas pessoas vêm procurá-lo por causa de sua história. David recebe de 10 a 15 cartas por semana de pessoas do mundo todo pedindo orientação. Diligentemente ele responde a todas. Gosto de pensar que Deus concedeu-me a chance de valorizar minha vida. Deu-me o significado e propósito que eu buscava há muito. Quero imaginar que de algum modo o passado gradualmente irá se apagar. mas não confio nisso para dar a condicional a qualquer um dos internos porque alguém como David a meu juízo fará tudo de novo. 9 de julho de 2002 David perdeu a primeira condicional após escrever ao governador que não a pediria. Ele disse que conversou com o ministro na prisão e juntos decidiram que não era o momento mas David adoraria sair adoraria estar fora disso não há dúvida. É preciso avaliar com seriedade o efeito terapêutico da prisão antes de considerar a soltura de alguém como David ou qualquer outro maníaco assassino não importa a circunstância. É pouco provável que David Berkowitz consiga outra oportunidade igual. Ironicamente a prisão é hoje o melhor lugar para David fazer bem neste mundo e ao mesmo tempo garante que ele nunca mais cederá aos impulsos tenebrosos do filho de Sam. e ao mesmo tempo de São Paulo de São Paulo e ao mesmo tempo de São Paulo Legenda Adriana Zanotto